Vou te contar uma coisa, eu estava presente quando você dançou no Ao Vivo, num programa. Eu estava presente lá. No quadradinho? Aham. Ai, que chique, você tava fazendo o que lá? Vai te mostrar. Aí você vai ter foto, tá querendo. Mentira. Eu vou te mostrar um negócio, olha. Tcharam. Ai, que fofo, Lucas. Você é você, bebê. Sou eu, quando eu fazia... Sabe aquelas caravanas que tinha? Aham, lembro, claro. Eu amava, eu amava. E aí eu ganhava 30 reais um lanche da Record. Ficava de modelinho na plateia. Mentira, por que você nunca pôs isso no TBT? Eu nunca pôs... Nem essa outra que eu vou mostrar aqui agora, foi no dia que eu conheci a Anitta. Que foi nesse mesmo programa. Que foi no programa? Ai, não acredito! Eu sou só amigo dela, agora eu virei seu amigo. Gente, que máximo! Olha o rudo da volta. Não, eu lembro da Anitta nesse dia, que chegaram... Alguém chegou pra mim e falou assim, essa menina, essa menina vai estourar. E vai ficar assim, mundialmente conhecida, porque ela é muito focada. Já me falaram isso não sei quem. E assim, ela foi tão fofa. Eu lembro que ela falava assim, nossa, eu adoro você. Você já acorda falando bom dia, sorrindo. Aí eu falei, meu, amei a menina. Tipo, ela tava ali, tava estourando, mas bem no comecinho. E aí foi crescendo, crescendo. Eu falei, cara, e eu falava pra todo mundo, essa menina vai estourar. Porque alguém tinha me falado, eu já falava. Aí a gente foi no Legendários. O Mion fez nós duas dançar o quadradinho de oito. E eu achando que era boa, né? Que eu tava dançando bem, porque a Anitta rebolava bem. E eu falei, gente, depois eu vi que... Hoje, eu assistindo, eu vejo o mico que eu tava apagando e ela arrasando. Não, mas é maravilhoso, é uma delícia. Tipo assim, tem coisa mais gostosa? Tudo faz parte da vida. Sim, né? Mas dançar do lado da Anitta tem que ter muita coragem, né, gente? Porque a bicha, ela rebola, entrega. Entrega, é muita movimentação. Então eu não, eu só zoa o mesmo, assim. Isso aqui foi em 2013. Não, 2013 que eu falei, né, Gabi? 2013. Não, foi? Eu tinha 18 anos. Sério? Era ainda, eu lembro que era o Sérgio Ruso Mano. Ah, no programa da tarde. No programa da tarde. De Corana Rica com o Brito Júnior. Que bonitinho. A gente amava aquela plateia. A gente como eu amava quando... Eu amava. Eu comia tanto lanche, você não tá entendendo? Eu acho que eu ia mais pelo lanche. Eu ia mais pelo lanche do que pelos 30 reais. E o que eu ganhava de presente e o que eu ganhava de bala das tiazinhas que iam. É porque tinha. Gente, é uma de 90 anos, que ela que eu era apaixonada. Nunca mais tive notícia, né? Porque acabou a plateia. Ah, não teve mais? Não, né? Depois da pandemia, não teve mais plateia? Não. Aí, no programa da tarde, acabou o programa. Aí, eu fui pro Hoje em Dia. Que não tem plateia. E hoje em dia, uma época, ia começar a plateia e ver a pandemia, parou a plateia. E eu amo a plateia, né? Porque você tem o tete a tete ali com a galera, você tira foto. Você tem feedback, você vê como a galera tá gostando. Eu levava as meninas todas pro meu camarim, porque elas achavam o máximo conhecer o camarim. E eu tirava foto com elas. Eu gosto, né? Dessa coisa de tá perto ali. Então, infelizmente, com a pandemia, hoje em dia parou. E o programa da tarde, eu amava por causa disso. Era muito legal. Que legal que você foi! Sim, eu tô muito feliz. Amei! Você imaginava que um dia você fosse ficar tão famoso? Nunca. Nunca? Não, assim, eu queria, mas assim, eu achava muito longe. Era muito possível. Eu troquei uma ideia com a Ana, eu mostrei uma fotinha. Eu tava segurando a barriga dela, tava começando a crescer. Legal! E eu mostrei pra lá, ela ficou super emocionada, porque tipo, que doido, né? A gente não trouxe a Ana aqui. Não trouxe a Ana aqui ainda, mas ela tem que vir um dia. É verdade. Nossa, ela vai amar. Mas não é bizarro? Nossa. E eu fiquei muito feliz quando você apareceu ali, eu falei... Ai, que fofo! Porque nunca mais eu te encontrei. Então, mas vem cá. Vem cá, você não... Aonde você passou o ano novo? Qual? Esse ano. A gente foi pro... A gente foi pro resort. Ah, você tava com ele? Tava, a gente veio. Aonde? Não, a gente foi pro resort em Playa del Carme. Então não foi. E a gente ficou, tipo, sabe relaxando... Ou é o Lucas Rangel, que você tá confundindo. Não, eu não sei. Por que fazer? Eu vou te contar. Eu tava no Beach Park. Aí, eu tava com a minha filha, tá? Uma amiga minha falou assim... Nossa, o Lucas Guedes tava aí, você viu? Não sei o que. Eu falei, não, aonde? Não, ele tava ali dançando e tal. Eu falei, não vi. Pô, por que você não me falou? E aí, eu fui embora. Então, eu achei que você tivesse passado o ano novo comigo, no Beach Park. Não, mas desse ano... Fortaleza. É que eu fui pro Beach Park em novembro, mas eu não fui. Não, esse ano é o Ano Novo. Eu tava na festa de Ano Novo, falaram que você tava lá. Ah, não. Eu acho que confundiram. Porque a gente tava viajando, a gente foi pra Playa del Carme. A gente não quis fazer... A gente tem essas loucuras, né? Lucas, a gente festa o ano inteiro. Vamos fazer um Ano Novo de Detox? Aí, a gente foi pra um hotelzinho. Tipo, nós dois. Tipo, um casal. Só não tinha parte boa, que era transar. Mas o restante era o dia inteiro. Acordava junto, dormia junto. E a gente ficou tomando sol. Sabe aquele tipo Ano Novo... Tiozinho ali? Eu sei, eu já passei. Mas com criança, você vai passando, né? Não, na Gringa também já passei. Mas aqui... Ah, nesse resort, esse daí que eu tô te falando. Beach Park era Fortaleza, todo mundo. Tinha tiozinho, tinha criança, tinha tudo. Mas a gente é festão. A gente é festão. Gente, foi lindo demais. Foi lindo. Porque Ano Novo lá na Gringa não é igual aqui no Brasil. Aqui a gente se fecha branco, lá é chato. Lá todo mundo passa o Ano Novo de Preto. Eu fico assim, gente, o que tá rolando? O que você quer pro teu ano? É, e além disso, é sem graça. As músicas sem graça, o negócio fica todo mundo meia noite com aqueles negócios escrito Happy New Year. Ah não, chato. Eu também já passei lá na Gringa, foi uma vez só e nunca mais também. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma